A gente vai apresentar pra vocês agora essa galera, é uma galera que começou de mansinho lá em Mossoró e com muitas brincadeiras na internet, gente, essa rapaziada tá com nada mais, nada menos do que 17 milhões de acessos na internet, é um recorde nacional, se já não tiver hoje aí perto de 20 milhões de acessos é a turma do que que é isso, uma galera simples, de uma simplicidade incrível, mas fez coisa simples explodiu na internet, com a Zuzu, a Dona Irene, as aulas da Dona Irene, e hoje esse pessoal tá com a gente mas pra você entender um pouco o que é, o que é que é isso, dá uma olhada aí pra você ver, é uma maravilha, vai Nunca ouviu falar das famosas aulas da Dona Irene? Ah, eu descobri porque é que lá todo mundo casa, porque tá assim, é todo mundo bonito, mas quando Mas quando tira a realidade E do sucesso, eu sou o cara do Fiat Uno, pois esses são apenas alguns dos feitos da galera do que que é isso na TV Bruninha, quem é, quem é? Sou eu, sou eu, o cara do Fiat Uno, e aí? Bom, é, vamos sair, dar um rolé? Só se faz, agora tem por oito, já é Então tá combinado O tema de hoje que essa turma tem dado o que falar E tudo começou com os amigos Jetson Leandro e Quirginaldo Bizerra Que ficaram famosos na cidade de Mossoró em 2007 Quando gravaram vídeos falando sobre o bairro do Alto de São Manuel Logo, a dupla resolveu chamar figuras engraçadas da cidade para participar de seus vídeos Entre eles, a Dona Zuzu, estrela do clipe Eu Sou o Cara do Fiat Uno E Dona Irene, mãe de Quirginaldo, que sempre aparecia nas gravações sem ser chamada E soltava uma pérola atrás da outra O sucesso foi tanto que Dona Irene ganhou destaque nacional E participou de vários programas de TV com as aulas da Dona Irene Ô Dona Irene, a senhora já viu duas aranhas brigando? Não, que não sei, é imoral, viu? Não, não tem aranha brigando aqui não, que aqui é educativo Mas o maior sucesso do grupo é sem dúvidas o clipe Eu Sou o Cara do Fiat Uno Que já passa de 1 milhão e 700 mil visualizações Superando o viral, óleo vaza na bacia É que Dona Irene comenta o derramamento de óleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro Que até agora conta com 1 milhão e 200 mil visualizações No Rio de Janeiro, óleo vaza da bacia Um óleo vazando da bacia Eu acredito que a bacia está furada, né? Não tem como o óleo vazar se não tiver um furo na bacia Vão pagar 50 milhões pra ajeitar Eu acho que é pouco Podendo ter economizado esse óleo, dessa bacia furada A ideia de produzir o clipe, o cara do Fiat Uno Surgiu ainda em 2012 Quando eles escutaram na rádio o sucesso do grupo Pisada Quente Em janeiro, ao gravar uma matéria com o Zuzu na praia O grupo aproveitou pra fazer algumas cenas do clipe Que logo ficou pronto e virou um dos virais mais vistos no Brasil Agora, é só esperar as novidades que essa galera está preparando Meu Fiat Uno é o carro na hora Tenha calma, tenha calma, eu já vou, eu já vou Quando eu me arrumo, vai esquentando o motão Tenha calma, tenha calma, eu já vou, eu já vou Pisa, pisa no acelerador Bruna, 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 olha o barulho do motor Bruna, 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 meu Fiat Uno já chegou Bruna, 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 olha o barulho do motor Bruna, 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 Bruna E você é lindíssimo A Suzu, a Dona Irene E as aulas, Dona Irene? Ah, tá ótimo Tá de venta e poupa, ótimo mesmo Tá todo mundo gostando das aulas A vocês, gente Você não quer que ninguém fique Reprovado esse ano Quem é que começou? Quem foi que começou com essa ideia? Que hoje vocês estão com 17 milhões De acesso na internet Quem é que começou de vocês aqui? Ela é sua mãe? Na verdade a gente iniciou um trabalho Dentro de um blog que Getsu tinha na escola E desse blog a gente postava Um material na internet E acabou recebendo o convite da TV Mossoró Que é uma TV educativa Até que surgiu o Que Que É Isso na TV Que foi ideia do nosso cinegrafista e produtor Tiago A gente tava sem nome até então A galera lá de Que Que É o meu apelido de infância Que Que Aí Tiago foi Por que não bota Que Que É Isso na TV? Que Que É Isso Surgiu Que Que É Isso E o que é que é isso? O Você é o Getson Getson Começou contigo, né? Com vocês dois A história começou por aí, né Getson? Isso, ele tem um Alan House lá na cidade E eu comecei a frequentar o Alan House lá Da casa dele E postava esses vídeos do blog lá Aí ele falou De fazer um vídeo Ele se suicidando Acabou criando Em 2007 E aí sim Dois anos depois Em 2009 A TV passou Mostrou E como estava sem nome Criou o nome E depois continuou sendo como quadro E em julho do ano de 2010 Foi lá o primeiro programa Que Que É Isso na TV Com uma hora e meia Uma hora e meia de programa Agora o interessante Já fizeram em iate, né? Helicóptero, avião Meu Camaro Amarelo Aí como é que surgiu A ideia de fazer Meu Fiat Uno E botar a Zuzu Que é essa gata maravilhosa Pronto A ideia surgiu em novembro Do ano passado, 2012 Eu estava escutando essa música Numa rádio lá da cidade E fui pesquisar Acabei encontrando Baixei Eu disse Vai ser esse clipe Pra voltar O que é que é isso A produzir alguns clipes Só que não deu certo Produzir em 2012 Porque a gente entrou de férias Voltou agora em janeiro Fazendo a matéria com o Zuzu Conhecendo a praia Nunca tinha visto a Praia de Tibau Você nunca tinha ido a praia não, Zuzu? Não, ele me convidou e eu fui Água é salgada? É salgadinha Bebeu uma coisinha? Com certeza Até eu caí da praia Tu caiu? Caí Meu Jesus E bichinha E então Lá na praia A gente encontrou um Fiat Inclusive Meio que Sujo assim Né? Vocês Vocês caracterizaram bem O Fiat, né? A galera comenta muito Porque nem lavou Mas era De um senhor lá Acabou pedindo emprestado E em Mossoró a gente procurou Igualzinho pra fazer A gravação Mas ela tentou na roda Porque a roda Não tinha Um tem e a outra E o outro não tem a roda Mas se você analisar bem aqui Olha o pneu A roda aqui O pneu O pneu tá tão liso Que dá pra escrever Uma carta nele aqui Pode passar aí Dá pra escrever Uma carta no pneu Tão liso que tá Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar o clipe lá Enquanto isso Vocês vão dançando aqui Mostrando como foi o clipe Tá legal? Tá combinado assim? Contigo Tá bom, Jadson? Então fica contigo A partir de agora Vocês vão ver O fenômeno da internet Meu Fiat É o Fiat Mille, né? Meu Fiat Uno Meu Fiat Uno Que tá com mais de 17 milhões De acesso na internet Porque todo mundo Sonha em quem? Tem uma gata bonita E tem uma mulher bonita do lado Aí o Jadson Pediu Em vez da gata bonita Trouxe esse troço aqui Meu sonho Assim Foi um sonho baixo, né? Se tornou realidade, né? Mas tá aqui Encontrei essa gata, né? Lá em Mossoró E vamos dançar aqui agora, né, Zuzu? Vou ensinar o passinho Do Fiat Uno Segura, vai! Ei! Bruninha Eu agora tô no Fiat Uno, viu, manhinha? Vamos dar um rolê comigo, vamos? Ei! Vem! Vem! Olha o Flavinho aí Alô, Bruninha Quem é? Quem é? Sou eu Sou eu O cara do Fiat Uno E aí? Qual é? Vamos sair e dar um rolê? Só se paga agora Demorou, então já é Então tá combinado Eu vou no Fiat Uno Com o solzão ligado É de primeiro mundo Oi, Bruna, venha logo O favor não demora Que o meu Fiat Uno É o carrão da hora Tenha calma, tenha calma Eu já vou, eu já vou Enquanto eu me arrumo Vai quentando o motor Tenha calma, tenha calma Eu já vou, eu já vou Pisa, pisa Com o acelerador Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna Meu Fiat Uno já chegou Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna Hoje o dia e o mundo já chegou É Mas o processo do próprio Pisa do Quente Leão de Produções E a galera de Monsol Alô Alô Bruninha Quem é? Quem é? Sou eu Sou eu O cara do Fiat Uno E aí? Vamos sair e dar um rolê? Só se paga agora Demorou, então já é Então tá dominado Eu vou no Fiat Uno Com o som tão ligado É de primeiro mundo Vou cluna, venha logo Por favor, não demora Que o meu Fiat Uno É o carrão da hora Tenha calma, tenha calma Eu já vou, eu já vou Enquanto eu venho a bundar Esquitando o motor Tenha calma, tenha calma Eu já vou, eu já vou Pisa, pisa Com o acelerador Bruna, Bruna Bruna Olha o barulho do motor Bruna 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 Meu Fiat Uno já chegou Bruna 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 Olha o barulho do motor Bruna 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 Meu Fiat Uno já chegou Bruna 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 Bruna